chorar não é vergonha, chorar absolutamente não é vergonha pra ninguém, eu já chorei de muita alegria pelo Flamengo, já chorei de muita alegria, já chorei de muita tristeza depois de muitas derrotas, já chorei muito por este Flamengo, agora chorar de raiva, chorar de raiva por conta de um treinador burro, por conta de um treinador medíocre, por conta na verdade de um ex-treinador chamado Adenor Bach, o seu Tite, eu nunca tinha chorado cara, de tanta raiva, de tanto ódio no meu coração, olha que isso é pecado, isso é feio ter ódio, mas a raiva que eu tô desse cara, e não é principalmente do Tite não, a raiva maior é desse presidentezinho do Flamengo chamado Rodolfo Landim, e merece crítica sim, parabéns por tudo que o Rodolfo Landim já fez lá atrás pelo Flamengo, só que hoje merece todas as críticas, por quê? Por causa dele o Flamengo tá nessa draga desgraçada que não consegue ganhar mais de ninguém, por causa dele é o Tite que tá no comando hoje do Flamengo, porra, a gente já sabia que desde quando o Rodolfo Landim que falava, ai, é o meu sonho, é o meu sonho de consumo, o meu desejo de consumo, ter o Tite como treinador, a gente já sabia que ia dar merda, a gente já sabia que não ia dar, não ia ir a lugar algum cara com esse ex-treinador, um cara que disputou três Copas do Mundo, não conseguiu levar o Brasil, simplesmente numa final sequer, o cara que teve a disposição de uma seleção brasileira, todos os jogadores deste mundo brasileiro, e não conseguiu levar o Brasil, sequer numa final de Copa do Mundo, tu acha que esse treinador vai fazer o Flamengo ganhar alguma coisa? Ah, mas Almeida, ele ganhou o Campeonato Carioca, foda-se o Campeonato Carioca, porra, o Campeonato Carioca vale alguma coisa pra você, torcedor do Flamengo, porque pra mim não vale absolutamente nada, o que vale pra mim, meus amigos, é Libertadores, o que vale pra mim, meus amigos, é Copa do Brasil, o que vale pra mim, meus amigos, é Brasileirão, Guanabara, Carioca, não vale absolutamente nada, e o que esse treinador tá fazendo no Flamengo, cara, não tá inscrito, esse cara destruiu o Flamengo, não tá destruindo não, o Tite destruiu o Flamengo, pode contratar Messi, pode contratar Cristiano Ronaldo, pode ressuscitar o Pelé, pode colocar o Zico numa fonte da juventude pra ele voltar com 19 anos, não vai dar em nada enquanto esse treinador medíocre de merda continuar no Flamengo. Mas por que que o Tite não sai do Flamengo? Por que que o Tite continua no Flamengo? por causa desse presidente omisso chamado Rodolfo Landinho, que só olha pro bolso dele, só olha pro umbigo dele, cara, é inacreditável, não tem capacidade, ele e junto com a sua corja, com Marcos Braz, com Bruno Spino, não tem capacidade, desde quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, esses caras não tiveram capacidade de contratar um treinador sequer digno do Flamengo, e quando encontrou um que parecia que ia, que simplesmente ganhou Libertadores e Copa do Brasil, mandaram o cara embora que foi o Dorival Júnior, que foi o Dorival Júnior, então esse Rodolfo Landinho, esse Marcos Braz, essa corja que tá no Flamengo aí, eles cheiram a derrota, eles cheiram a fracasso, sabe? Depois de 2019 pra frente, depois de 2019, 2020, de lá pra cá, o Flamengo foi só ladeira abaixo, só foi ladeira abaixo, cara, é inacreditável como o Flamengo numa Libertadores da América, não consegue ganhar do Penharol no Maracanã, e outra coisa, o Flamengo nunca ganhou do Penharol em uma Libertadores, olha só que vergonha o Flamengo, nunca ganhou do Penharol em uma Libertadores, são 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate, inclusive a última derrota que nós tínhamos sofrido no Maracanã, numa Libertadores, foi pro Penharol em 2019, agora em 2024, voltamos a perder pra equipe uruguaia, cara, é inacreditável, não dá mais, meus amigos, não dá mais, esse treinador, esse Tite tem que ser demitido hoje, tem que ser demitido agora, nem pra coletivo esse cara tem que ir, um cara burro, burro, burro essa derrota, é mais uma derrota que vai pra conta dele, porque no lugar do Eric Pugá, do lugar do Eric Pugá era pra ter jogado o Léo Ortiz, aí ele vai e insiste na burrice, coloca o Eric Pugá, e no primeiro lance ali, o Eric Pugá erra e sai o gol do Flamengo, do Penharol, perdão, no segundo lance ele erra novamente e quase sai outro gol do Penharol, aí ele dá volta com o Eric Pugá pro segundo tempo e só tira o Pugá depois que ele tomar cartão amarelo, e mesmo assim não coloca o Léo Ortiz, colocou o outro jogador que agora me fugiu o nome aqui, o Alcaraz, mas é inacreditável como esse treinador é burro, e esse Flamengo que a gente vê em campo, esse Flamengo que não consegue fazer gol, esse Flamengo que não consegue jogar, que tem medo de jogar futebol, que tem medo de chutar no gol, esse Flamengo que agora é de lançamento na área todo tempo chuveirinho, parece que virou time pequeno, esse Flamengo é a cara do treinador Tite, é a cara desse ex-treinador Tite ali na beira do campo, cara, é um time sem vontade, um time sem tesão, um time que não vai ganhar porra nenhuma em 2024, enquanto esse medíocre, esse burro desse Tite continuar na frente do Flamengo, e outra coisa, Rodolfo Landin, Rodolfo Landin tem que demitir já, porque você, torcedor do Flamengo, que vota pra presidente do clube, presta muito bem atenção, se você votar, se você votar em quem o Rodolfo Landin tá apoiando, é só ladeira abaixo, vamos continuar no buraco, porque mesmo o time tá aí numa draga desgraçada, não indo em frente de nada, perdendo pra todo mundo, sendo desclassificado no Brasileirão, não tem mais chance de merda nenhuma, o Rodolfo Landin não faz nada, não faz nada, e por incrível que pareça, tem torcedor do Flamengo que ainda fica com raivinha, ai Almeida, tu é Nutella, tu é da Flamimimi, fala alguma coisa agora, porra, fala alguma coisa agora, é proibido criticar treinador ruim? É proibido criticar o Tite? Fala alguma coisa agora, torcedor, você que apoia o Tite, eu sei que 99% aqui é Flamengo de verdade, é só Flamengo e nada de apoiar porra de treinador, mas tem uns aqui, né, tem uns aqui que não, não pode acreditar, cadê agora? Cadê agora? Antorcedor Nutella, que defende treinador ruim, que defende treinador medíocre, comenta aí, torcedor Nutella, comenta agora, cadê? Cadê vim de peito aberto defender esse treinador medíocre? Burro, perdemos, cara, desculpa meus amigos, não é questão de ser, como é que eu posso dizer, não é questão de ser pessimista não, mas o Flamengo tá fora da Libertadores de 2024, o Flamengo está fora da Libertadores de 2024, se esse, se no jogo da volta, que já é semana que vem, o Flamengo entrar contra o Penharol lá na casa deles, e o Tite ainda for treinador, tchau, acabou, já era, estamos eliminados da Libertadores, e se esse Tite continuar, pra semifinal, pra semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, é tchau a eliminação também, amigo, nós não passamos do Corinthians, porque a gente sabe pra quem o Tite apoia, não passa, irmão, não passa de jeito nenhum, então, presidente Rodolfo Landinho, pelo amor de Deus, demite esse cara hoje, demite esse cara agora, manda esse cara embora do Flamengo, irmão, manda esse burro, e se esse Tite fosse homem mesmo, de verdade, tivesse vergonha na cara, Tite, se tu tivesse vergonha na tua cara, seu burro, tu pedia demissão agora, porque aqui, esse clube aqui, não merece você não, porque você é burro, você é fraco, você é ruim, o Flamengo não merece um treinador tão ruim como você, sabe, é por isso que a torcida do Flamengo, saiu do Maracanã, cantando em alto bom som, o Tite vai se fuder, o meu Flamengo não precisa de você, e vai mesmo, e não precisa de você mesmo, vai pra casa do caramba, pelo amor de Deus, é inadmissível, o elenco que o Flamengo tem, o dinheiro que o Flamengo gasta, com jogadores excepcionais, simplesmente o Tite acabou com o Flamengo, o Tite acabou com o Flamengo, não tem outra conversa, não tem outro papo, o Tite e o Flamengo, foi destruído, destruído por esse Tite, o Flamengo tá acabado, por conta desse treinadorzinho, que nem treinador é, sabe, pelo amor de Deus, sobe o Felipe Luiz, cara, pro profissional, sobe o Felipe Luiz pra ontem, pro profissional, aí sim a gente vai ter, um pingo de chance, no jogo da volta, com os caras, sobe o Felipe Luiz, o Felipe Luiz tem que ser treinador, desse time, urgente, urgente, mesmo que a gente, perca lá, ou seja, eliminar, mas vai ser com dignidade, porque eu sei, com o Felipe Luiz no comando, esse time vai voltar, a jogar futebol, esse time vai voltar, a dar espetáculo, esse time vai voltar, a fazer o mínimo, que é ganhar, que é vencer, e nem isso tá fazendo mais, não consegue ganhar do Corinthians, cara, não consegue ganhar do Vasco, não consegue ganhar do Pinharol, vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Eu não sei como que esse Flamengo conseguiu eliminar o Palmeiras, é porque o Palmeiras tá numa draga desgraçada também, é inacreditável, inacreditável, e vamos acompanhar aí, o Pilhado e outros que também estão revoltadíssimos, assim como eu, e saudações. Fala meu povo, começando mais um 60 segundos do Benja, que partida horrorosa do Flamengo, Flamengo perdeu para o Pinharol, no jogo de ida da Libertadores, 1x0, agora há pouco no Maracanã, torcida vai, o xingou com razão, porque o Flamengo não jogou absolutamente nada, ah Benja, teve 4.300% de pós-de-bola, e daí? Flamengo é um time bagunçado, desorganizado, estranho ver um time do Tite assim, desfalques, espera aí gente, Rossi, Léo Pereira, Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pulgar, espera lá, Alcaraz, entrou depois, gente, esse time do Penharol é fraco, isso que é o pior, o time é ruim, dá para reverter, dá, mas com essa bola que está jogando, não. Cadê? Cadê os baba-ovos do Tite agora? Cadê a imprensa paulista, que fica babando o ovo do Tite? Cadê torcedor do Flamengo Nutella, que só aceitava crítica ao Tite quando perdia? Só vai demitir esse treinador horroroso, quando ele foi eliminado da Libertadores. Essa diretoria frouxa, deixou de contratar o Jorge Jesus várias vezes, várias vezes para contratar esse treinador horroroso, que não passou de uma quarta de final em Copa do Mundo. O Tite é ruim, o Tite bom, ficou no Corinthians, seleção, trabalho lixo, Flamengo, trabalho lixo, e torcedorzinho Nutella, ficava puto quando eu criticava. Ai, pilhado, Ai, mas ele ganhou, dane-se que ganhou, com um futebol horroroso, ganhava na cagada, ganhava com frouxidão, ele não tem a cara do Flamengo. Ele conseguiu perder para o Penharol, para o fraco Penharol, dentro do Maracanã. Ou alguém da diretoria, cobra desse cara, ou já tira, porque hoje a torcida xingou, mas antes tinha Nutella. Fora a Tite, seu merda! Antes, antes tinha Nutella, que reclamava quando eu criticava. Então, o Tite tem que ser muito criticado. E outra, jogadores frouxos, que também tem que ser criticados. Olha aí. Fora a Tite!